Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, ó a força, o mal não pode superar, e a gente faz esse efeito sanfona, vai e volta, a ideia é jogar sempre ela na máscara, se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar, quem tem fé, ó, ela sempre vai estar aqui, e na realidade ela sempre vai sair mais limpa, a ideia é a gente entender que a voz, ela precisa sair limpa, e não com, na realidade, com drive pra caramba, às vezes com aquela sujeira, se a luz do sol não para de brilhar, ó, tá aqui, e a gente não percebe, a gente só vai perceber de repente, pô, gravei aí, deixa eu ouvir, Então a ideia é entender que quando você faz a junção da respiração com a sua voz, você vai ter um controle maior, que na realidade é pra jogar sempre pra máscara, se a luz do sol não para de brilhar, ó, ó como é que fica muito mais limpa, e essa é a ideia, cara.